Bom dia, boa tarde, boa noite galera, todos bem? Espero que sim Hoje eu vou fazer um review aqui Do meu Playstation 1 Que tem 16 anos de idade Eu ganhei ele quando eu tinha 8 anos E eu tenho ele até hoje galera E funciona perfeitamente Eu tenho muito cuidado com Meus videogames, no caso o Playstation 1 e o Playstation 2 Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa caixinha aqui Comprei É em MDF Muito bonita, réplica da original Aí quando a gente abre Tá aqui a belezura Controle Tem um controle original aqui Da Sony Funciona perfeitamente Claro né, que durante esse tempo eu fui Trocando analógico e Tudo mais, o que tava quebrado Esse analógico aqui é de Play 2 Um controle que tinha quebrado meu Não me importa cara Mudar pra funcionar né Mudei e tá funcionando Aqui eu tenho o memory card galera Infelizmente ele é paralelo Tá Mas funciona também perfeitamente O outro controle que eu tenho aqui ó O outro controle que eu tenho aqui ó Também é original Sony galera Ó Essa relique aqui ó Funciona também Aqui ó Tão vendo Sony Sonyzinho Esses dias tava dando efeito no botão aqui ó Eu abri e consertei Eu gosto muito de mexer nesses consoles antigos Porque é muito fácil né Não tem nada de software Não tem nada Então só abrir e limpar Trocar alguma coisa e tá funcionando Cabo VGA Também da Sony original pessoal Tá vendo Playstation Esse aqui é muito legal Aí ó Cabo Sony Playstation É Fonte Também original Fonte original galera E por último Não menos importante O famoso né O famoso Console Aí ó Novinho Branquinho Cuido muito Tão vendo NTSC Mad in China É isso aí Por dentro pessoal Limpo Conservado Em breve eu trarei Séries no canal Sobre É Dos jogos de Playstation 1 Tá Vou mostrar também pra vocês agora Alguns jogos que eu tenho De Playstation 1 Tá Olha aí pessoal Só clássico Só clássico Medalha de Honra 1 Primeiro Até virado aqui ó Medalha de Honra galera Jogão Top Primeiro jogo de guerra que eu joguei Medalha de Honra Underground Que esse seria o 2 Olha só Top demais esse aqui cara Eu lembro que eu duelava No multiplayer Contra os colegas E a gente passava tarde jogando Gran Turismo 1 galera Clássico 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 Tá aí ó Gran Turismo 1 Gran Turismo 2 pessoal Clássico demais Com 2 CDs Com 2 CDs Até botei um papai higiênico ali Pra não riscar Com 2 CDs O Arcade Mode E o Carreira né De simulação da carreira Tirar carteira Top 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 demais cara Foda Foda esse jogo Cara Esse jogo Muita gente já jogou Ship Rider Teu objetivo é Você é a raposa E você tem que Pegar as ovelhas Sem que o cachorro te pegue Cara Muito bom Muito bom Excelente jogo cara Clássico também Agora começa Os bebezinhos né Os meus bebês Resident Evil 1 Injector Scoot Esse é foda cara Quem não lembra Dessa imagem aqui hein Quem não lembra Dessa imagem aqui Próximo Resident Evil 2 DualShock Analog Controller Dois CDs pessoal Leon E Claire Porra Tá até virado ali ó Deixa eu desvirar Claire galera Aí ó Isso é jogo cara Leon Kennedy RPD Runcom Police Department Aí ó Foda pra caramba Resident Evil 3 Clássico demais Nemesis Galera Que jogão cara Isso é jogo Infelizmente As nossas gerações Não terão prazer De jogar isso No console Cara A gente torcia Pra funcionar E depois Se assustava Pra caramba Isso é jogo hein Isso é jogo Resident Evil 3 Nemesis Próximo Resident Evil Survivor Eu fiz questão De comprar todos Os Resident Evil Pra Playstation 1 Galera Pô Tem que ter tudo Cara Eu sou muito fã De Resident Evil Então Tudo bem Parei no 4 Tá Porque eu nunca Joguei um Play 3 Até joguei Mas nunca tive Né Então Se vocês me ajudarem Com o canal Posso comprar um Playstation 3 E fazer Do meu sonho Uma realidade E esse último Aqui Eu acho Que é um dos melhores Jogos que tinha Pra Play 1 Jack Chan Quem já jogou Sabe do que eu tô falando Esse jogo É bom demais Eu confesso Que eu nunca Zerei esse jogo Porque Quando eu era criança Eu não tinha Memory Card Agora eu tenho Mas quando eu era criança Eu não tinha Memory Card Então eu tinha que jogar O jogo O máximo Que eu podia Até Cabeça Estar explodindo De dor de cabeça Aí meu pai falava Chega né Chega Aí eu Desligava E perdi Todo o progresso Tem uma coisa No Gran Turismo Cara Essa história Eu conto pra Bastante gente No Gran Turismo 2 Nesse jogo Aqui ó Na simulação Aqui Que eu jogava Modo carreira Meu sonho Era comprar O Dodge Viper Cara Meu sonho Era comprar O Dodge Viper E eu joguei Um fim de semana Inteiro Sem desligar O videogame Joguei sábado E entrei Madrugada Dentro Domingo Juntando dinheiro Pra comprar O Viper Cara E como eu não tinha Memory Card É Juntei Os 80 mil Dinheiro Lá que era Dos créditos Comprei O Dodge Viper Uma corrida Com ele E tive que desligar Cara Esse foi Meu prazer Que eu tive Nesse jogo Galera Mas é isso aí Deixe seu like Comente Compartilha Contem também Suas histórias De Playstation 1 Seus jogos Favoritos E Se inscreve No canal Dá sua força Dá sua moral Tô começando agora Tem muita coisa Pra fazer ainda Nesse Nesse canal Novo Que espero Que estejam gostando Fazer isso aí Esse foi o vídeo De hoje Comente Compartilha Curta Até a próxima Pessoal Valeu